Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos falar sobre a polêmica que aconteceu ontem do bando rato Sim, o rato foi banido do Rainbow Six City, né? Bom, a boa notícia, talvez ou mais, enfim, calma, essa história vai ser meio longa É o seguinte, o rato não foi banido do Rainbow Six, tá? Ontem o rato postou no Twitter essa imagem que está aí na tela Mas se vocês perceberem, ela tem erros, ela está metade em inglês, metade em português O rato fez essas coisas exatamente de sacanagem Ele postou essa montagem feita em cima da hora pra zoar a gente, né? Quando eu entrei no Twitter e vi aquilo, eu realmente caí nessa trolladinha do ratão E eu fui pro TS falar com ele e tal Pô, rato, caralho, não acredito que você usou hack mesmo, não sei o que e tal E ele me zoando e não sei o que E aí depois eles falaram, mano, porra, Patife, você é bull, você nem leu, né, mano? Não é uma mensagem de bom oficial, não sei o que E eles me falaram que era zoeiro, o rato não foi banido do Rainbow Six Só que essa brincadeira tomou uma proporção, tomou uma proporção muito grande, amigos Ela saiu um pouco do controle E é por isso que a gente veio aqui e a gente percebeu que Talvez essa seja a nossa maneira de lutar contra o tal problema dos hacks jovens Sim, então ontem a gente fez uma briga fake, eu e o rato no Twitter A gente realmente puxou um pouco mais essa situação Porque a gente percebeu o impacto que isso teve na comunidade E foi um impacto muito positivo, muito positivo como? É óbvio que tem as pessoas que reagem de maneiras estranhas, né Algumas pessoas felizes que o rato foi banido porque é o rato Mas de uma maneira geral a gente percebeu que a comunidade do Rainbow Six Ficou muito feliz com o ban do rato Não por ter sido o rato, mas com a esperança realmente De que o Rainbow Six se tornasse um lugar mais limpo Tivesse menos hacks e o pessoal sofresse menos para jogar Então o que aconteceu foi A primeira coisa boa O pessoal, os caras que usam hacks ficaram com muito medo O pessoal que usa hacks ficou com muito medo Porque pensaram, pô se até o influenciador que trabalha com o Ubisoft for banido Todo mundo vai ser banido, né Essa foi a primeira coisa A segunda coisa foi que as pessoas realmente se animaram a jogar A voltar a jogar ranked Porque na cabeça do pessoal realmente Existiu uma chance do jogo estar sendo consertado Certo jovens? Então a gente percebeu realmente um impacto muito positivo Que essa brincadeira acabou trazendo para a comunidade A gente entrou em contato com a Ubisoft Brasil Que também já estava se prontificando para falar com o pessoal Principalmente com o rato que foi com quem deu toda essa história E a gente vê que realmente o grande papel da Ubisoft Brasil aqui é lidar com a comunidade E a Ubisoft Brasil está realmente disposta a lidar com a comunidade De realmente ajudar a gente com isso Com a limpar o jogo E por que a gente quer limpar o jogo, né Porque a gente ama o jogo Resumidamente é isso Porque a gente joga pra caramba A gente está com horas e mais horas Se você somar eu, rato, driz, estéreo, budero As horas que a gente tem em jogo, mano Extrapola quase duas mil horas de jogo, né Então realmente a gente está muito empenhado No Rainbow Six Siege E a gente percebeu que, talvez, é óbvio A gente tem que cobrar o posicionamento da Ubi Montreal Da Ubi gringa E é muito importante que a gente realmente solicite isso Porque a situação dos hacks ainda é muito complicada no Rainbow Six, né Se vocês forem atrás de alguns pro players O Intact postou ontem uma partida onde o cara hackeou O Namoringa tem vídeo também O Iona, todos eles estão sofrendo com esses hacks E... Então assim, é um problema real É um problema que a gente tem que lutar dia a dia Em nome do jogo que a gente ama, né No outro vídeo que eu fiz dos hacks O feedback foi muito legal Mas tiveram pessoas que tentaram desmoralizar a causa, né Tipo, falar coisas tipo Não tem hack Ou você estragou o jogo primeiro Então por que você está falando de hack, não sei o que Algumas frases assim Pra, de certa maneira Desmoralizar a nossa causa E realmente, se o cara não gosta de mim Eu juro que eu entendo Eu não quero que o cara goste de mim Mas você tentar desmoralizar a causa Afinal de contas, eu estou do lado da comunidade Eu sou dos caras que não usam hack Eu jogo honestamente Eu estou fazendo a MD10 A cada partida eu estou sofrendo E tem partida minha que vocês podem ver recentemente aí com o pessoal e tal A gente está lá lutando, batalhando E a gente encontra, às vezes, um cara usando hack E se estraga a nossa partida Se estraga O cara que usa hack, ele estraga o jogo dele Ele não tem a experiência real Ele estraga o jogo do próximo, né Ele estraga o seu jogo, né Então por mais que o cara não goste de mim Quando eu estou defendendo uma causa em nome de um jogo Em nome de algo que o cara gosta Não faz sentido o cara querer desmoralizar o meu vídeo Que no final das contas, eu quero ajudar ele também Sabe? E aí, essa brincadeira ontem acabou gerando isso E a gente está vindo aqui para dar essa explicação É importante a gente causar um barulho e uma conscientização, pessoal O jogo ficou muito melhor depois dessa história toda E... Hack sempre vai existir Em todos os jogos, né A gente precisa sim cobrar da Ubi Da Ubi gringa, tá Então, acho que seria o ideal Você que mande de inglês Vai no Reddit Porque a Ubi acompanha Cobra, fala, se posiciona Hoje o Fair Fight fez alguns bans Alguns bans meio estranhos Mas fez alguns bans aqui E... E talvez seja um começo, né A gente tem alguns casos aí de youtubers De pessoas que acabaram sendo banidas por Threat Talk Por uma coisa do tipo ou outra E essas coisas são o que está faltando, tá Então antes da Ubi Montreal pensar em chaveirinho Pensar em skin Eles realmente tem que pensar na comunidade Estar conseguindo jogar o jogo, né O competitivo do jogo já existe A gente não precisa de 15 chaveirinhos A gente precisa de um jogo funcionando E... Então essa é uma causa, realmente Uma maneira de conscientização Era pra ser só uma brincadeira Era só pra ser uma zoeira gorda A montagem tá feita de qualquer jeito lá E eu e o rato brigamos E o Driz entrou E a gente ficou causando volume Barulho naquela brincadeira toda Mas no final das contas O impacto realmente foi bem positivo Então a intenção aqui É realmente que a gente Que nós juntos Eu, você que tá assistindo Você que twitta Você que manda inglês E que pode ir num tópico do Reddit Que a gente juntos Comece a fazer um barulho E comece a se movimentar E se unir Pra acabar com isso, né A gente, obviamente, vai demandar ainda Da Ubisoft A gente vai demandar Das empresas relacionadas Da ESL Que continuem lutando contra isso A gente não vence a luta sozinho Mas A gente percebeu ontem Que talvez o nosso impacto na comunidade Também seja positivo pra isso Então talvez trabalhando juntos A gente consiga resolver Esse problema dos hacks Tá? Então essa foi a história de ontem E espero que esteja esclarecido Pra todos E espero que isso melhore O jogo pra gente Lembrando que a promessa Da Ubisoft Era pra esse patch limpasse E a gente vê que o Fair Fight Tá constantemente trabalhando Mas a gente ainda não tem É... Não tá vendo esses resultados As ranqueadas ainda Tão muito infectadas Mas a gente tem que lembrar Que o jogo dá brecha pro hack Mas tem um cara Que tá usando o hack Né? E talvez ambos Eu acho que o cara que usa o hack Tem mais culpa do que o outro Então talvez se a gente trabalhar juntos Se a gente conscientizar Se a gente lutar Se a gente ir contra isso Se a gente denunciar Se a gente fizer ticket É... E se a gente principalmente conscientizar A ideia de tudo aqui Foi conscientizar A gente viu O quão positivo foi o impacto Que a gente conseguiu Então a ideia realmente É melhorar a comunidade do jogo Pra que o jogo fique melhor pra todos Tá? Então não importa se você Como eu falei Não gosta de mim Não gosta das regras De recruta Não importa É... Vamos trabalhar juntos, galera Vamos juntos Fazer o jogo melhorar Beleza, manos? Então é isso aí Espero que tenham gostado Foi engraçado A gente deu bastante risada E eu acho realmente Que juntos a gente pode melhorar esse jogo Beleza, manos? Então é isso Muito obrigado Um beijinho Até a próxima E valeu